O Exército Brasileiro lançou hoje dois foguetes terra-terra totalmente digitalizados. Com a nova tecnologia, o Brasil passa a ser referência para a fabricação de foguetes. O lançamento foi feito hoje no campo de instrução de Formosa, em Goiás. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Até o ano passado, o Exército Brasileiro calculava a distância entre o foguete e um alvo usando cálculos manuais e mapas como este. Os equipamentos não eram digitalizados, mas agora a tecnologia mudou essa realidade. O Exército comprou novos equipamentos, permitindo que a operação seja feita toda formatizada. Foram adquiridos dois novos foguetes terra-terra, que têm alto poder de destruição e conseguem atingir um alvo a 90 quilômetros de distância. Para isso, é utilizado um carro a radar, um carro de comando e controle, uma rampa de lançamento e os mísseis. Cada conjunto custa, em média, 5 milhões de reais. O novo armamento foi apresentado hoje no campo de instrução do Exército, em Formosa, Goiás, onde os disparos foram feitos para testar os foguetes. O foguete é todo digitalizado. Ele possui um sistema de GPS que aumenta a precisão do tiro e também um dispositivo de camuflagem de informação para confundir o radar do inimigo. O que vocês viram aqui hoje é o braço forte do Exército, ou seja, a capacidade nossa de levar um efeito sobre um alvo. Enquanto a gente estiver treinado com o braço forte, significa uma maneira de dissuadir uma possível ameaça. Esse tipo de artilharia de defesa é produzido no Brasil há 20 anos, mas de forma analógica. Agora, com a atualização do sistema de lançamento, o país se torna referência em tecnologia para a fabricação de foguetes. O Oriente Médio e o Sudeste Asiático são os grandes compradores do foguete terra-terra, que nos últimos 20 anos atingiu o volume de 5 bilhões de reais em exportações. O Brasil é uma das referências mundiais, então, em comparação aos europeus, os europeus não tem nada que se equivale ao nosso, nada. O americano, ele tem um sistema próximo, o russo, eu diria que é basicamente o americano e o russo. Hoje, na Europa, não tem ninguém que faça um sistema com essa qualidade. E, de acordo com o presidente da Avibras, o Brasil já investiu 1 bilhão e 200 milhões de reais ao longo desses 20 anos no desenvolvimento da tecnologia e fabricação dos foguetes terra-terra.